Tô com um RD, tá ligado né mãezinha? É um MT oficial, o resto é cópia tá Chanta RD, manda pra elas Virei gerente da boca, tua mãe de bala Portando os malocos, o menú varaz safada Elas quer se envolver, brota aqui no meu barraco Vou foder tua bucetinha, dando tapa no teu rapa Escolha as posições, de lado, frente ou de fora Não quero ir de frente, não quero ir de lado Quero ir de quatro, quero ir de quatro Não quero ir de frente, não quero ir de lado Quero ir de quatro, quero ir de quatro De quatro que entra tudo, dá um tesão do caralho De quatro que entra tudo, dá um tesão do caralho Já que tu quer de quatro, eu vou te foder Vai ser varaz macetada até o dia amanhecer Rebola gostoso, vence do talento Me chama de malvado, que eu volto tudo tinto Só soco na tua nota, do jeito que tu gosta Beijo em medo gostoso, sentando na tempida Não quero ir de frente, não quero ir de lado Quero ir de quatro, quero ir de quatro Não quero ir de frente, não quero ir de lado Quero ir de quatro, quero ir de quatro Vai ser varaz macetada até o dia amanhecer Vai ser varaz macetada até o dia amanhecer Rico no beat, o macho brabo de Recife DJ Winner, perdoa o meu DJ Virei gerente da boca, tua mãe de bala Portando os malocos, comendo o varaz safado Ela quer se envolver, brota aqui no meu barraco Vou foder tua bucetia, dando tampa no meu rato Escolha as posições de lado, frente ou de quatro Não quero ir de frente, não quero ir de lado Quero ir de quatro, quero ir de quatro Não quero ir de frente, não quero ir de lado Quero ir de quatro, quero ir de quatro De quatro que entra tu, dá um tesão do caralho De quatro que entra tu, dá um tesão do caralho Já que tu quer de quatro, eu vou te foder Vai ser varaz macetada até o dia amanhecer É bola gostoso, vence do talento Me chama de malvado, que eu volto tudo dentro Só soco na tua luta, do jeito que tu gosta Vem gemendo gostoso, se dando na tampa Ela quer ir de frente, não quero ir de lado Quero ir de quatro, quero ir de quatro Vai ser varaz macetada até o dia amanhecer Vai ser varaz macetada até o dia amanhecer Riquem no beat, o macho brabo de Recife Quero ir de frente, não quero ir de lado Quero ir de quatro, quero ir de quatro Não quero ir de frente, não quero ir de lado Mais uma que explodiu